Música Música Primeira vez que nasceu o Bloco de Afoxé e Lealá, para mim foi uma grande emoção, porque é uma coisa que me traz uma lembrança do meu passado. O Afoxé, para mim, ele é como se fosse uma criança. Então, para mim, é um momento de muita emoção, quando diz assim, o Afoxé vai sair hoje. Música O Afoxé nasceu no dia 18 de agosto de 1915, de 2015, por ordem do nosso pai de santo, Oxô Guiã. Um dia a mãe de santo chegou, fez uma reunião com os membros da casa e falou que Oxô Guiã tinha determinado uma ordem a ela, para ela criar um grupo de Afoxé. E que esse Afoxé era para que a gente, o povo do terreiro, pudesse estar acolhendo a comunidade. Falar do Afoxé dentro da casa de candomblé, é assim, uma relação, um pouco assim, às vezes se torna um pouco difícil. Por quê? O Afoxé, ele vem de dentro da casa do terreiro, com os pessoal do santo. Ele é um bloco, que no momento que ele sai, ele vai reverenciando os orixás. A gente sai de dentro da nossa casa de santo, para mostrar o nosso candomblé na rua. Mostrar quem nós somos, mostrar a dança dos orixás. E assim, no candomblé e o Afoxé, a gente, nós temos assim, uma conciliação. Hoje é Afoxé, Afoxé, amanhã é o candomblé, é o candomblé. Afoxé, 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 afoxé. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.